Oi, eu sou o Rafa e nessa temporada do Degusta eu vou levar você para conhecer várias dicas gastronômicas nos bairros aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu estou aqui no Baixo Pinheiros, um dos bairros mais gourmetizados de São Paulo, e eu estou indo encontrar minha amiga Lígia, que conhece tudo por aqui. A Lígia é jornalista e apaixonada por comida, e é ela que vai me apresentar as melhores dicas do Baixo Pinheiros, o lado mais cosmopolita do bairro, onde diversos restaurantes e bares ocupam as poucas ruas daqui. Rafa, eu vou te levar hoje num lugar que eu amo aqui em Pinheiros, que é um restaurante que tem uma alma espanhola, e eu assim, eu adoro comida da Espanha porque eu tenho família lá, então eu tenho uma memória até afetiva. Vamos lá? Partiu, vamos lá então. Onde morou? O Mevá é um restaurante de alma espanhola, o conceito de tapas é muito utilizado aqui. Uma das tapas é o dominó de batatas. Essa batata é laminada e a gente deixa ela no formato de um dominó caindo. É uma versão das batatas bravas, só que eu uso quatro tipos de aioli. Eu uso um aioli picante, um aioli base, um aioli de açafrão e um aioli de carvão ativado. A croqueta que eu mais me orgulho é a croqueta de chistorra, que é um embutido espanhol, carne de porco, muita pápica e alho. Eu finalizo com um aioli de carvão ativado, semente de mostarda fermentada. Nossa, agora eu tô ansiosa por esses pratos. Nossa, olha que lindo. É lindo, não é? Vai, Rafa. Você é primeiro, vai. Começar os trabalhos aqui, né? Nossa. A batata é muito... Você sente a finura dela, mas você sente que ela tá muito crocante assim nas bordas, sabe? Agora experimenta esse aqui com esse moro de mostarda, pra você ver quem você acha. Nossa. É outro prato. Parece outro prato. É outro prato. E o legal aqui é que a gente faz exatamente como os espanhóis, se compartilha a comida. Os espanhóis raramente pedem um prato pra si só. Então eles compartilham a comida. Então eles perdem várias tapas, eles vão compartilhando entre eles. Porque a ideia, na verdade, não é se alimentar, é confraternizar. E agora vamos experimentar esse daqui. Fazer um brinde. Um brinde de café, tá? Muito que bem. Como eu amo isso aqui. Nossa, eu não esperava esse sabor. É muito delicioso, não é? Nossa, ele é muito gostoso. Nossa, eu comeria uns 30 desse. A chistorra, ela tá bem leve também, né? Não tá aquele gosto super forte de carne, de carne, de porco, né? A carne, mas você sente que ela tá bem temperada, assim. Tá muito temperada, exato. Bem temperada, mas tá no ponto. Tá. Nossa, e bebendo esse drink aqui ficou muito gostoso também. Então, não combina perfeitamente o drink? Combina. Combina real, porque ele é leve, ele é cítrico. Isso aqui você não vai embora a tarde inteira comendo isso? Bebendo um vinho? Eu passo o dia inteiro aqui. Então, é isso que os espanhóis fazem de melhor. Mas não vamos abusar muito aqui hoje, porque eu quero te levar pro outro lugar ainda. Nosso dia não acabou. Eu já ia pedir outro pra ela. Não, 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 não. Agora, depois daqui, a gente vai lá pro Nozín. Lá, é um brunch all day. Imagina um café da manhã que você pode comer de manhã até de tarde. Perfeito. Eu abro mão daqui, então, pra gente ir pra lá, então. Tchau, tchau. Tchau.